E aí, povo! Tudo bem com vocês? Bora jogar aqui com o Alfa 2002 para pegar meu trio, tá? Vou pedir para vocês curtirem aí o vídeo, se inscreverem aqui no canal também, eu sou Player2, e simbora, acabando esse dia 10-10 já em primeiro, vambora. Falei o vídeo! E agora eu vou educar para você. Você pode ser um líder de defesa! Entre em cima e todo mundo. Amei! Oh, cara! Aima! Muito feliz! Com o que caiu, o Benny certinho Com o personagem de magia Que é a Mathur O Benny é muito bom Quanto é o personagem que usa magia Ele tem esse pulo dele Que é muito bom Corta muita coisa lá É muito bom, o Benny Contra personagens de magia Contra a Athena A Shermeroshi Quem é isso? Especial, eu ia fazer mano, eu ia fazer especial Vamos! Vamos! O que você quer? Aplausos! 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 Não, não, não! Ai, não. Não, não. Tava sem lag e agora começou o do nada. Às vezes para, vamos ver. Pegou, mano. Tomático, chegame. É nóis. Não, não. Não, não, não. Não soltou. Não, não. Não, não. Vá de volta, ahn nós! Não sei se vocês viram o vídeo que eu postei essa semana. Eu disse que com o PC é novo, né? Porque ninguém sabe se a gente tá com um computador novo, né? É só você clicar aí pra você ver o unboxing aqui no canal. Eu senti que tá com delay nenhum. Ou a movimentação dos personagens e antes eu sofria muito com meu notebook. Eu sentia que tinha um pouco de lag nos comandos, coisa pouca, mas já faz uma diferença monstruosa na hora das gameplays de acertar os combos. O Xang é aquela coisa, nas mãos de quem manja com ele, se ele apanha é fácil. Ele é muito, muito rápido e tira muita vida. Cadê o plano que foi? Tem um especial inimigo. Espera aí, é que ele esquiva. Ah, boa! Especial automático Frente A Especial Boa, Ramon! Dois combos Sugão Apelão, sugão Será que não é vira? esquiva Era um parça Nunca eu sou forte . 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 Matou, 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 matou. Matou, matou. Matou, matou, matou. Vou mandar T-Link forte. T-Link. Pego? Jogou bem Vanessinha, jogou bem, 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 bem agora. Olha o combo, olha o combo. Boa! Não é o combo, você não vai ter que dar. Eu sei que é muito, né?! Se tiver que vir pro lado, mano. Sim, você vai passar lá no cofre da depressão. Inclusive, você segue lá. Que a Vice é Street Fighter V no cofre. Você nunca sabe o que vai fazer. Quando ela te prende no canto. Tenta fazer uma leitura Tenta fazer uma leitura Tenta fazer uma leitura Tenta fazer uma leitura Temos que perder! Eita! Tive! Tive! 3ª! Tive! 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 Vanessinha, 10 barra 10, como sempre. Essa mulher é incrível demais, na moral. Sou fã da Vanessinha. Sou fã do seu jeito. É jeito ou beijo? Sou fã da sua roupa. Menos a do Coff-14. O cara tá aqui. Carçola de praia? Como assim? Sou fã desse sorriso do seu, Vanessinha. Estampado. Não está aí pulando, né? Vou sim. Nossa. Vai ser matadora mesmo, bicho. Levou o ataque, GG. Só que eu fous quebrar bar ali. Sai, hein. Rápido 3 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 Rápido 3